O Mestrado da Faculdade de Letras de Lisboa Sou aluno do mestrado da Faculdade de Letras de Lisboa. Vim para esta escavação no Tolos da Praia da Maçã para escavar e explorar um período que ainda não tinha nenhuma experiência, achando que é fundamental adquirir o conhecimento mais abrangente possível dos diferentes períodos arqueológicos que poderei encontrar na minha carreira futura. A vertente prática do curso de Arqueologia é absolutamente fundamental para qualquer aluno de qualquer curso de Arqueologia, visto que é com a parte prática que começamos a realização de qualquer trabalho, qualquer estudo e qualquer intervenção que dependerá do trabalho prático e a boa realização desse trabalho prático facilitará qualquer estudo ou trabalho posterior.